A Unidade de Dislexia é um serviço de diagnóstico e de intervenção nas perturbações de desenvolvimento mais conhecidas por dificuldades de aprendizagem e condições associadas a estes quadros, como, por exemplo, a dislexia, os déficits de linguagem, a descalculia e déficits de atenção. A Unidade de Dislexia é um serviço de consulta, intervenção e investigação da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi criada em 2005 para responder às necessidades da comunidade, dada a escassa oferta de serviços especializados de diagnóstico e intervenção no domínio da dislexia e condições associadas, como as perturbações da linguagem, o déficit de atenção e a descalculia, particularmente na região norte do país. Combinando uma valência de investigação, a que ocorre em redes nacionais e internacionais, uma equipa de psicólogos especificamente qualificados em cognição e linguagem e um compromisso de sólida ética profissional, a Unidade de Dislexia oferece serviços de excelência na sua prática clínica, que têm vindo, desde há 10 anos, a constituir-se como uma referência, recebendo crianças e jovens de praticamente todo o país. O Prémio Seeds of Science, atribuído em 2011 à professora doutora Ana Paula Val, pelos seus trabalhos no campo da dislexia, traduz o reconhecimento da contribuição da Unidade de Dislexia para o aprofundamento do conhecimento nesta área do desenvolvimento neurocognitivo. A equipa é atualmente constituída por psicólogos com mestrado em Psicologia, experiência de investigação e prática clínica no domínio da neurocognição e linguagem. Doutora Ana Rita Silva e doutor Bruno Dias é coordenada pela professora Ana Paula Val, doutorada em Psicologia, professora doutada e investigadora na área do desenvolvimento neurocognitivo com particular relevância para a dislexia. Para além da avaliação e intervenção, a Unidade de Dislexia também disponibiliza serviços de acompanhamento de casa à distância, assim como consultadoria para psicólogos, terapeutas da fala, linguagem, professores e pais que pretendam apoio. Nesta linha de comprometimento com a melhoria e a promoção da qualidade da intervenção junto da população, a Unidade de Dislexia realiza ainda protocolos de projetos com autarquias, escolas e clínicas. É nesta linha que decorre atualmente o projeto Língua Ler, celebrado com a Autarquia de Santa Marta de Penaguião. Com o projeto Língua Ler criamos e estamos a implementar dois programas, o LFLE para todas as crianças de 5 anos, cujo objetivo é a promoção da linguagem que sustenta a aprendizagem da leitura, e o programa de formação oficina das educadoras, cujos objetivos são transmitir às educadoras conhecimento, estratégias e materiais para a promoção da linguagem e para a detecção das crianças com sinais de perturbação do desenvolvimento. Num futuro próximo, a Unidade de Dislexia tem já planeado o estabelecimento de novos protocolos de investigação e de intervenção na comunidade, com vista à promoção do desenvolvimento, do sucesso e da inclusão de um número cada vez maior de crianças.